Oi, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara e hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! E, gente, hoje a gente vai jogar um jogo que eu esqueci o nome. Ixi, eu também não. É do Roblox. É só isso que eu sei. É aquele jogo que a gente tem que construir um barco, né, filha? É, um jogo que a gente tem que construir um barco. Com o barco que a gente construiu, a gente vai andar na água e vai ter várias pedras que vão atrapalhar a gente. O nosso barco vai ter que sobreviver até o final. E se a gente chegar até o final, a gente vai ganhar um tesouro. Então, vamos começar? Bora! Gente, eu já sou... Nossa, como você pulou alto agora? Eu sou pro. Então... Vou mudar meu nome pra Karol Pro. Não, mamãe, não muda não, porque não vai ser verdade. Vai estar mentindo. Então, esse jogo está com decoração de Halloween. Ali tem umas casinhas de Halloween. Aquilo ali é uma casinha de Halloween. Tem uns blocos aqui bem aleatórios. O que foi você que construiu, mamãe? Não. Não. A primeira coisa que você faz é clicar no martelinho que você tem. Gente, eu já sou evoluída nesse jogo, tá? Olha só quantas coisas eu tenho. E aí eu começo a montar, filha? É, o barco que você quiser. Se você quiser, eu te ajudo. Mas eu vou fazer o meu barco. Ok, eu vou tentar montar aqui um barco, então. Eu vou fazer um barco que eu já tinha antes, mas ele sumiu, então. Então eu vou construir o meu barquinho com o que eu tenho. Pronto, já construí. Nossa, que pandurice. Que barco feio, mamãe. Eu não aguento minha mãe. Olha só onde ela está, gente. Olha só. Tu tá tentando fazer parco? Eu tô treinando o meu parco. O que é isso? Ok, essa é a estrutura do meu barco, entendeu? Eu estou olhando de um lado, do outro, e tá ficando bem bonito. Isso é arca de Noé, filha? Mãe, me diga, o que você está fazendo? Eu tô analisando esse barco. Ah, isso aqui é analisar? Então sai analisar? Não. Ok, eu terminei meu barco. Muito bonito. Maravilha. Abrausos pra ela. Gente, eu volto com vocês quando meu barco estiver pronto, ok? Então, tchau. Gente, eu terminei meu barco. Foi muito trabalhoso. Olha só. Uau, que barco grande, hein, Maria? Olha, tem um monte de canhão. Mamãe, por que você está na minha cadeira, mamãe? Eu vou pilotar esse barco. Mamãe. Oi, filha. Diga. Obrigada. Esse canhão aqui funciona, filha? Funciona. Nossa, meu Deus. O que é que foi isso? Eu quero tentar. Peraí que eu quero tentar. Eu me dei um tiro de canhão. Olha, que legal. E morreu. Isso é tão legal. Ah, mamãe. Ó, vou tentar estourar lá naquela bandeira. Ó, ó. Consegui. A minha mira está boa, filha. Você viu? Viu. Mamãe, sai do meu lugar, por favor, mamãe. Ó, vou tentar agora. É melhor você sentar. Ixi. Filha. Mamãe, acha uma cadeira, mamãe. Ali, uma cadeira ali atrás. Olha, tem, 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 tem. Não pode pular. Tem um visitante no seu quarto, filha. Eu sei, eu tô vendo. Se essa carola não virar, olhei, olhei lá. O que é isso? Aqui não esquece. Eu só tô cantando. Eu chego lá. É, de carnaval, filha. Mamãe, não sai do seu lugar. Ela vai morrer. Você vai morrer. Eu tô preso a ver. Ui, ui, ui. Você morreu. Eu não sei. Mamãe, que louha. Eu não acredito nisso. Espera aí. Mamãe. Tem só um punhão. Não. Três. O que é isso? É de giz de cera? Ah, não. É escova. Tudo bom. Vai limpar meu barco. Limpa. Não. Não. Gente, mas o que está acontecendo comigo? Meu barco encalou. Meu barco encalou, mamãe. Olha só onde ele tá. Eita. Tô indo sozinha sem ele. Meu barco me deixou. Eu não faço a mínima ideia que ela vai pilotar. Eu que vou pilotar mesmo, filha? Não, só eu. É porque o negócio tá vermelho. Gente, meu barco... Nossa, você parece que tem asas. É. Olha como parece que tem asas. Ok. Isso aqui vai ali. Eu não sei o que eu estou fazendo, tá? Eu não sei o que eu estou fazendo, tá? Isso aqui vai ali. Abrir, abrir, barco. Abrir, barco. Me tá... O que é isso? O que que tá acontecendo? Maria... O que é isso? Gente, se direita, Maria. Vai me matar. Maria, eu estou me afogando, Maria. Eu estou me afogando. Eu estou me afogando. Não, mamãe, nosso barco. Ai, mamãe, vem. Morri, morri, morri. Gente, o que que aconteceu? Morri, morri, morri. Aqui, sempre, sempre, a beira da morte. Com a Maria, a Clara, dirigindo. Eu acho que vou me afogar. E morreu. Então, gente, essa foi a nossa aventura no barco. Eu gostei muito, mamãe. E você? Eu me afoguei, né? Gente, a musiquinha que a mamãe criou no final ficou muito legal, né? É claro. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Tchau. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau. 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 Tchau.